Banda Cilada Que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço Do negão da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório, do cachorro, do neném Com a cara dela Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço Do negão da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório, do cachorro, do neném Com a cara dela Libera ela Libera ela Libera ela DJ Breno WS Produções Banda Cilada Banda Cilada Cê vai E rola ela Até quando Tem sorte Que ela Que ela não viu Que só ela Que tá amando Eu só te falo Que tem gente Aí sozinha Que daria tudo Pra ter isso tudo Você tem O que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço Do negão da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório, do cachorro, do neném Com a cara dela Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço Do negão da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório, do cachorro, do neném Com a cara dela Libera ela Libera ela Libera ela Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço Do negão da vida dela Libera ela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório, do cachorro, do neném Com a cara dela Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço Do negão da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório, do cachorro, do neném Com a cara dela Libera ela 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 Libera ela